O Bitcoin começou a semana sangrando, tá caindo forte nesse momento por conta disso daqui. A SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, o grande xerife dos mercados de investimentos nos Estados Unidos, está processando a Binance e o seu CEO, o seu fundador e CEO, por quebrar a lei de valores mobiliários nos Estados Unidos. Pra quem não conhece, a Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e o seu fundador, o CZ, mostra a foto dele aqui. O seu fundador, ele é metade chinês, metade canadense, Tido, como o homem mais rico do mundo com criptomoedas, estão sendo processados, porque eles distribuíram valores mobiliários pra americanos nos Estados Unidos, sem autorização. E isso já é suficiente pra fazer o Bitcoin mergulhar, é claro, puxar todas as outras criptomoedas. Mas a gente sabe que nada dessas notícias, são conhecidas como medo, desespero, pânico, não alteram em nada o Bitcoin. E a gente sabe que eles aqui, né, presidente dos Estados Unidos, secretário de Tesouro, presidente do Banco Central, gostam de criticar o Bitcoin, porque isso enfraquece o dólar.